Olá, pessoal! Vamos conhecer a família silábica da letra D. Vamos lá? A família silábica da letra D é formada pelas sílabas DÁ, DÉ, DI, DÓ, DU. Repita comigo. DÁ, DÉ, DI, DÓ, DU. Vamos entender esta formação. DÊ com A, DÁ. DÊ com E, DÉ. DÊ com I, DI. DÊ com O, DÓ. DÊ com U, DU. Repita aí. DÁ, DÉ, DI, DÓ, DU. Agora vamos conhecer algumas palavras iniciadas com a sílaba DÁ. DÁ, DÁ, DAMAS, DANONE com a sílaba DÉ. O que você conhecia com a sílaba DÉ? Lembrando que com a sílaba DÉ, podemos falar DÉ, que é o sonzinho aberto. E também DÉ, igual na palavra DEDO, que é o som fechado da sílaba DÉ. Agora, a sílaba DÍ, o que será que ensina em DÉ com DÍ? DINHEIRO, DIAMANTE, DINAMITE, A sílaba DÓ, DOZE. DOCE, DOMINÓ, com a sílaba DÚ, DUNA, DUENDE, DUXA. MUITO BEM! HOJE CONRECEMOS MAIS UMA FAMÍLIA SILABA. ESPERO VOCÊ NO PRÓXIMO VÍDEO. SE GOSTOU, CURTA, COMENTE E COMPARTIVE. ATÉ MAIS! NO PRÓXIMO VÍDEO. NO PRÓXIMO VÍDEO.